Teste rápido, você sabe qual é o boss que tem mais vida no primeiro mundo, no segundo mundo e no terceiro mundo? Aposto que você não sabe, então hoje eu vou te mostrar pra você os bosses que mais tem vida aqui no Blocks Flutes. Só que eu não tô sozinho, eu estou aqui com a presença dela. Oi, Nicolino. A Nicolete. É isso. Ó, Nicolas, é o seguinte, rapaziada, queria deixar os créditos ao Crazy Monkey Anime, que foi ele que produziu o vídeo, tá aí na descrição, mano, tamo junto. E agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, Nicolás. Pergunta rápida, papum, pão, doce, pirulito. Qual é o boss com mais vida do primeiro mundo? Do primeiro mundo? Eu chuto que seja... Calma aí, boss ride também ou não? Boss ride. O Barba Branca. Achei que você esqueceu, também vou falar que é o Barba Branca. E vamos ver, né, se é, que eu vou dar play aqui e vamos embora, né? Espero que você se deixe preparado aí, ó. Crazy Monkey Anime, e ele vai mostrar pra gente os bosses. Ó. Caraca, tem muita vida. 950? Nicolás, é uma habilidade, um soco. Não, 950, mas você tem que lembrar, João, quando a gente dá um soquinho, a gente tira quanto? Quando tá começando. É pouquinho. Nossa, o sal é o terceiro? Cara, pula... Nossa. Ah, é porque depois vem a Ilha da Areia e a Ilha da Areia não tem nada. Ah, não, ó. Não tá na ordem, ó. O Yeti... O Yeti, tipo, é mais fraco do que o sal. Eu acho que o que tá aqui... É, não sei qual que é a ordem que ele levou aqui em consideração. Ó. Mas por enquanto o mais forte é aquele lá. Ó. Caramba, o... O vice-admiral, ele só tem, tipo, 100 de vida a mais aqui, ó. 100 de vida a mais do que o Yeti. Ah, por isso que é tão fácil derrotar ele, então. O Arden, 8600. Esse aí já acha mais complicado. Caraca, 11 mil. 11 mil. O Chief Warden... Nossa, essa eu não sabia. O Doflamingo tem mais vida que o Shanks. Eu pensei que o Shanks tinha mais vida. Magma, Admiral, 14 mil. Pera, e agora? É pouco, hein? E agora eu te faço uma pergunta. Aquele... Você tá ligado aquele bozinho? Que a gente... Que a gente derrota pra poder ir pro segundo mundo. Lembra? O Aokidi? É. Você acha... Vamos fazer aqui. Você acha que ele vai ter mais de 30 mil de vida ou menos de 30 mil? Eu acho... Se for pra dar um palpite, eu acho que ele tem uns 60 mil. Cara, eu acho que ele tem menos de 30 mil, cara. Acho que ele tem menos de 30 mil. Acho que ele não tem muita vida assim, não. Ó. O Iceper tem 17500. O Enel... Porque o Enel tá calvo aqui. 22 mil. O Enel no diferencial. Car... Ah, eu acertei! Mas é porque eu acho que ele é mais concentrado e dano, né? Não, ele é tipo mais assim... Eu acho que ele é mais simbólico. Ele é muito fácil de derrotar. Ah, pois. Eu sempre fico morrendo pra ele. Eu acho mais fácil derrotar o Cyborg do que ele. Ó, mas tipo assim, se você for analisar aqui, ó. Tô dando uma passada por cima, tipo, pô. É, não. Ia falar asneira mesmo, é isso. Caramba! Olha quanto de vida que tem o Barba Branca. Tem nem comparação. 300... Peraí, mano. Você acha que vai ter algum boss? Tipo assim, você acha que ele vai ter mais vida do que algum boss do terceiro mundo? Acho. Do que o primeiro. O primeiro e o segundo. Não, vamos ver, vamos ver. E agora a gente tá aqui, no segundo Cia, né? E eu quero saber de você, Nicolas. Qual boss você acha que vai ser o que tem... Ó, o que tem mais vida aqui, no segundo Cia. Cara, eu acho que o Barba Negra. Só que eu não sei ainda. Eu tô em dúvida entre... Fala aí o seu. Não, você tem que dar o palpite. Eu vou dar o meu. É que eu tô em dúvida entre ele e o Lau. Ah, qual que você acha que tem mais? O Barba Negra ou o Lau? Eu vou no Barba Negra. É porque o Lau fica se mexendo. Aí não dá pra você ter uma certeza de quanto tempo demora. É, eu vou falar que eu acho que é o Lau que tem mais vida, né? Enfim, tem outro boss também. Tem o Reaper, né? Que é o que aparece lá no barco, né? Mas eu acho que não tem tanto assim, não. Não, tem não. É menos vida. Diamond. Só... Mentira! Mentira que é só 30 mil. Cara, o... Eu pensei que tu sabia. Ele, o Jeremy e o Smoke tem muita pouca vida. Eu acho que o Smoke tem, no máximo, 40. Não, mas eu não achei que só tinha 30. Tipo, o Lorde lá embaixo, que fica no fundo do oceano lá. Eu esqueci o nome. Na ilha dos Homem de Peixe. É. Ele tem 36. Ó, o Jeremy tem 35. O Fajita, 42 e 500. Agora, olha o Smoke. O Smoke vai ser pouco. O Doflamingo tem 52. Mas é porque tem duas vidas também. É, por isso que tá com uma exclamação. O Smoke tem 60 aí, ó. Onde tem pouco. É, João, é o boss mais fácil pra você derrotar. Muito, muito fácil. Independente do seu level. Ó, o Ice... É, isso aí eu tenho que concordar, mano. Parece que é, tipo, bem mais... Bem mais fácil derrotar o Smoke. Enfim. Então. Ó, ó... Eita! Esse aqui eu não sabia. O Tid tem 105 mil de vidas. Ó, mas uma coisa... Agora a gente tem que prestar atenção. Dessa lista toda, o Tid, tipo assim... O Tid apareceu agora. Ainda tem praticamente metade do vídeo. Ou seja... Vai ter ali... Será que a Factor aparece? Cara, é verdade. Eu não parei pra pensar nisso, né? A Factor... Eu pensei nessa, só que eu imaginei que... Ó, é... Corset's Captain, 231. Ó, e não passou o Barba Branca, tá? Que é o do Primeiro Mundo. Lá o 250... Acho que eu perdi. Será que eu ganho? Será que eu ganho? Trezentos e um... Mas acho que o último vai ser a Factory. Será que ele vai contar a Factory? Eu acho que não. A Factory não é um boss. Mas é considerado Boss Red. Caramba! Ô, na minha opinião... É... É que tem aquela que o Lá, tipo assim... A batalha dele é muito desgastante. Porque, tipo, ele fica usando aquelas habilidades dele e tals. Mas, ô, Nicolas... Oi? Quanto que tinha o Barba Branca? Caraca, é a mesma quantidade do Barba Negra? Não, eu acho que o Barba Branca tinha 305 mil. Barba Branca tem mais vida que Barba Negra. Ele tem um pouquinho a mais. O Barba Negra tem 301 mil, né? Caraca! É, ó. O Barba Branca tem 3.500 de vida a mais. Cara, por essa... Eu não sabia. De verdade mesmo. De verdade não. Mano... Nem imaginava. Que doideira. Ok. Agora que vem aquela que talvez vai deixar... Tanto eu, tanto você com a pulga atrás da orelha. Terceiro Cia. Qual é a sua aposta? Minha aposta pro terceiro Cia? É. Eu tenho dois nomes. Que, tipo, me deixam em dúvida. Eu também tenho. Mas eu vou no Katakuri V2. Eu vou no Rip... Eu vou no Rip Indra pra ser do Contra. Porque um ganha, o outro perde. Eu ia falar Rip Indra. É porque o Katakuri é a mesma coisa do Lau. É, mas o Rip... Tipo assim, o Katakuri veio depois. Que você fala o Dog King, né? Aham. É, então. Eu também achei... Ó, Stone. Ó. 97. Caraca! Com o Parado Barba Negra e o Barba Branca não tem nem... Nossa! Ó, mas é bastante vida, tá? 138 mil de vida é bastante. Eu quero ver o Elefante. Eu quero ver o Elefante. Aí, ó. 200... Cara! Mano, ele tem muito velho! Tem. Por isso que é tão complicado. Praticamente você deve votar um Barba Negra. O Beautiful tem 320, cara! Não, ele tem bem mais do que isso. Esse pode ser insuportável de derrotar. Não, eu odeio ele. Tá, o Long... O Long... O Long... Não tem nada. Tipo, só... Nossa, a gente esqueceu do... Do carinha da Foice também. Mas o da Foice é pouco. Você derrota rápido. Será? Mano, o Beautiful... Pera. Quanto de vida tem o... Ô, o Elefante e a Big Mom têm a mesma vida. Ó, 260 mil... Ué, não faz sentido. O Beautiful tem 320... E a Big Mom tem 260 mil... E 875. Isso eu já falei em um vídeo meu. O Beautiful é um... É um Boyz que você não enfrenta de jeito nenhum. Não vai dar vantagem nenhuma pra você. Eu também... Eu também não gosto de enfrentar ele. Quando tem os desafios que tem pra enfrentar ele, eu odeio ele. Ó, o Sorriper é 260. Achei que era mais, pra ser sincero. Hippie Indra, 850 mil. Ah, o Katakuru, 1 milhão. Que que... Não, mas esse é o Príncipe, né? Não é o King. Ah, mano! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão 111 mil! Caraca, mano! É muita vida. Meu Deus! É muita vida. Mano, tipo assim... Ele tem quase 300 mil a mais de vida do que o Hippie Indra, né? Caraca, mano! Juro, juro que por essa... Por essa, eu não sabia, mano. Olha, essa aqui me deixou, olha... Caramba! Mano, tem algumas coisas que quando a gente, tipo assim, vê nessa questão do Bloxfruits, cara, deixa muito, né? Assim que... Mas, tipo assim, pra você parar pra pensar, mano... Tipo assim, o Barba Branca, ele perde, tipo assim, pra esses aqui e pro Beautiful, mano. Tipo, ele tem mais vida que o The Reaper, que o Soul Reaper, quer dizer... Mano, o Barba Branca... Tem mais vida do The Big Mom? Tem! O Barba Branca, ele é o top quinto boss do jogo. Porque, tipo assim, se a gente for parar pra pensar aonde o Doug King tá em primeiro, o Hippie Indra em segundo, o Cake Prince em terceiro. Depois dele, o mais forte é o... O João. É o... É o... O Beautiful, e daí depois vem o Barba Branca. Eu não lembro de mais nenhum que tem mais vida que isso. Ó, e só pra você ter uma noção, a Factory, ela só tem 200 mil de vida. Nossa, é pouco? É, comparado a esses boys, não é quase nada. É, não sei... Enfim, mano. É que cada um tem seu método de batalha, né? Cada um tem sua coisa, né? Tipo assim, por exemplo, a Factory, ela cria a bolha. Enfim, caramba, foi uma coisa muito legal, né? Eu já tinha visto o título desse vídeo e eu, tipo, tava muito curioso pra saber já faz um tempo. É, foi bem legal poder ver isso e, enfim, rapaziada, se vocês quiserem que a gente faça mais vídeos assim, de espada que dá mais dano, é... Enfim, dessas coisas, comente aí que a gente pode fazer, porque, mano, eu, por essa, eu não sabia. Eu, por essa, 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 eu